Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Você é malhada, é só um ouro Ela saiu com o pedreiro, o compadeiro, o borracheiro e o açougueiro A bomba estourou com a cabeça coçando, o povo falando, ele matutando O cara endoidou, levaram pra delegacia e o delegado perguntou O que que aconteceu que esse ribinha se estressou, mas não deu trabalho A Maria respondeu, quando contou o caso o delegado entendeu Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ela saiu com o pedreiro, o compadeiro, o borracheiro e o açougueiro A bomba estourou com a cabeça coçando, o povo falando, ele escutando O cara endoidou, levaram pra delegacia e o delegado perguntou O que que aconteceu que esse menino se estressou, mas não deu trabalho Ela mesmo respondeu, quando contou o caso o delegado entendeu Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Para de fingir que você tá me amando Tô vendo nos teus olhos, cê tá se enganando E assim não dá Cria fantasias, é o seu papel No castelo de areia, você cria o céu Mulher infiel 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 Não quero o seu amor de motel Infiel Fazer sofrer É o seu papel Infiel Não quero o seu amor de motel Infiel Fazer sofrer É o seu papel Para de fingir que você tá me amando Tá me amando Tô vendo nos teus olhos, cê tá se enganando E assim não dá Cria fantasias, cê tá se enganando Cria fantasias, é o seu papel Cria fantasias, é o seu papel No castelo de areia, você cria o céu Mulher Mulher infiel Mulher infiel Infiel Não quero o seu amor de motel Infiel Infiel Fazer sofrer É o seu papel É o seu papel Nome da música Vai doer São mais um do Malhada, seu menino Oh, paixão Minha parceira Mena em Toshibas Sabe aquele frio que eu sentia na barriga quando tava perto de você Sabe aquele medo que a gente sente quando a gente não quer perder Eu não vou mentir, ainda sinto por você Mas viver assim só vai me fazer sofrer Vai doer, mas vai passar Sem você eu vou chorar Mas não vou voltar Amor, não vou voltar Vai doer, mas vai passar Sem você eu vou chorar Mas não vou voltar Amor, não vou voltar Sabe aquele frio que eu sentia na barriga Quando tava perto de você Sabe aquele medo que a gente sente quando a gente não quer perder Eu não vou mentir, ainda sinto por você Mas viver assim só vai me fazer sofrer Vai doer, mas vai passar Sem você eu vou chorar Mas não vou voltar Amor, não vou voltar Vai doer, mas vai passar Sem você eu vou chorar Mas não vou voltar Amor, não vou voltar Mário Paredão Os Debochados Meu amigo Ceará E o Arroz Belsagô Matonael.com O que me faz chorar é ver você com ele Não poder te abraçar O que me faz sofrer é você estar com ele Não poder te ver O dia amanheceu, você já me esqueceu Mas esse amor em mim ficou marcante Pra você só foi um lance O que me faz sofrer é não poder te ver Eu sei que você é casada e eu sou seu amante Eu te quero a todo instante O que me faz chorar é ver você com ele Não poder te abraçar O que me faz sofrer é você estar com ele E eu não poder te ver O que me faz chorar é ver você com ele Não poder te abraçar O que me faz sofrer é você estar com ele E eu não poder te ver O que me faz sofrer é você estar com ele Pra você só foi um lance O que me faz sofrer é não poder te ver Eu sei que você é casada e eu sou seu amante Eu te quero a todo instante O que me faz chorar é ver você com ele Não poder te abraçar O que me faz sofrer é você estar com ele E eu não poder te ver O que me faz sofrer é você estar com ele E eu não poder te ver E eu não poder te ver Repertório novo do Malhada menino É só o ouro É sucesso Pós toca aqui Zé Malhada É só o ouro Beijo ardente como o sol Teu abraço que enche o meu lençol O tempo já não passa sem você Custe o que custar te espero E quando te encontrar só quero Paz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter amor Quero sempre ter você amor Que eu também tô como você E o nosso amor é de bis Nada morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Eu adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 Não tem igual Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você E o nosso chamego é de bis Nada morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Eita Papai Joãozinho Segura aí E o amigo Hugo Cedes Ô moral Cascavel Natanael.com Meu parceiro Cornélio Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo já não passa sem você Coxa o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você amor Ao teu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Eu também sinto né Você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 Tudo é igual Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você E o nosso chamego é de bis Nada morre sem raiz O começo é amar e ser feliz O começo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 Tudo é igual Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você E o nosso chamego é de bis Nada morre sem raiz O começo é amar e ser feliz O começo é amar e ser feliz Se é repertorio novo menino Se é malhado ao vivo Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é no seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Você é malhada Eu sou louro Olha onde eu vim parar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é no seu desprezo E é no seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver E é no seu desprezo O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Abre o jogo, acabou Pra que fingir esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração até se machucou Doente do meu lado E eu aqui Imaginando Como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você